Hoje o reviso se instalado ali na loja Cabo Verde Design e Artesanato, na Mindelo, de onde que notassei para bater capital, para saber modo que foi encontro entre artistas local com o Roberto Chichorro, que é artista plástico moçambicano, que se até visita a Cabo Verde. Esse encontro aconteceu na Rua de Arte, na Terra Branca, que em que acompanhá-lo é jornalista Júlio Rodrigues. Depois de mais de 20 anos, o renomado artista plástico moçambicano, Roberto Chichorro volta a Cabo Verde. Um regresso às ilhas não para expor o seu imenso acervo de obras de arte, mas para rever os amigos e respirar um pouco o ar destas ilhas que ele tanto admira. Mas o regresso de Chichorro à cidade da praia não poderia ficar sem arte. Por isso, um grupo de amigos resolveu programar uma conversa informal sobre a arte de pintar. O bate-papo aconteceu numa das mais belas ruas da capital, Rua da Arte, Terra Branca, mais exatamente no ateliê do artista Tutu Souza. O momento foi simples, porém, apaixonante pelas considerações e perguntas feitas ao Roberto Chichorro. Foi importante estar com os artistas cabo-verdeanos, principalmente os jovens, que eles fazem perguntas que a gente começa a perceber porque é que as dificuldades que eles têm, os sustos que têm, o medo que têm de enfrentar esta profissão, que não é fácil. E estou feliz porque, como eu disse ao princípio, e no meio da conversa, eu já conhecia Cabo Verde e gosto. É uma terra que me apaixonou, desde que eu vim cá as primeiras vezes, e gosto de estar em Cabo Verde. Tenho muitos amigos e, como me casei há pouco tempo, mesmo com a idade que eu tenho, resolvi que trazia a minha mulher a Cabo Verde para conhecer Cabo Verde. E estou feliz por estar aqui. E, principalmente, esta rua, que é uma rua que eu não estava à espera. Foi uma surpresa para mim. Cheio de desenhos nas ruas, destes jovens que fazem bonecos na rua. E a rua é lindíssima. Uma rua que mostra a vitalidade da arte plástica nacional. Aliás, para Chorro, a arte plástica cabo-verdiana está no bom caminho. Cabo Verde tem os seus pintores já conhecidos, já consagrados, já conheço alguns pessoalmente até. Mas está a evoluir devagar, como todas as áreas estão a evoluir neste momento no mundo. Está complicado a vida, o mundo está complicado. Estão estes jovens cheios de esperanças, cheios de vida, que vão transformar isso, vão dar outras coisas a Cabo Verde. E acho que está a andar no bom caminho, mesmo devagar, que esteja assim. E o conhecido Tutu Souza é um destes artistas nacionais inspirados pelo velho artista moçambicano. Neste visite a Cabo Verde, bem visite a galeria, no propolo encontro, mesmo também partilho de Eitzel, que é um encontro com a nova geração de artistas. Para nós, galeriar Tutu Souza recebe Chichorro na galeria, na Terra Branca, é muito sábio, é uma questão de orgulho para nós, repara, quando comecei a minha carreira, há muitos anos atrás, Chichorro era aquele nome que, no tabaco, se piaba, que aquele senhor, e até lembra que antes de fazer essa exposição, tinha obras de ser, o que era fantástico. O que hoje está com a Lena, que é, toca, a pessoa está a visitar uma exposição, toca a obra, mas na altura, vamos fazê-lo. Bom, me sentimos aquele contacto direto, quer dizer que é uma obra de um artista moçambicano de Chichorro. Uma conversa informal, que tocou a todos. Estou bastante inspirada, com mais vontade de fazer mais artes. E hoje é uma pessoa que já tem décadas de experiência, que começa numa altura, quer dizer, é diferente de hoje. Estou ainda com mais gara, com mais vontade de continuar, de pôr a penachonga e continuar. E foi este o conselho dado pelo experiente e prestigiado Roberto Chichorro. Em termos de arte, é que eles não desistam nunca, continuem a trabalhar, cheios de forças, cheios de boa vontade, e que acreditem que um dia há sorte, vai haver uma estrela que brilhe para cada um deles. Não será para todos, isso claro, não é verdade, não acontece para todos. Mas para alguns vai acontecer. E quando isso acontecer, eles que se lembram que um dia eu passei por aqui. O conselho de quem já pintou o quanto baste e já acompanhou a evolução de muitos jovens pelo mundo fora. Nesta curta visita à cidade da praia, Roberto Chichorro não trouxe obras para mostrar, mas ensaiou umas pinceladas no Ateliê da Rua da Arte. Este experiente artista plástico confessa estar cansado e que já está a pensar em aposentar o pincel. Começo-me a sentir cansado. Tenho-me menos de momento, mas um convite para expor a Moçambique. Não sei se irei. As coisas ainda estão a ser tratadas, estão a ser um bocado ou não. E eu estou-me a sentir cansado. A mão começa a ficar um bocado cansada. E disse, é pá, eu não sei se vou continuar a pintar. Algum dia tenho que parar. Eu não quero ser como aqueles jogadores de futebol que já não chutam direito, mas continuam a querer jogar futebol. Não, eu sei quando é. Estou a sentir que estou a chegar o momento em que digo, eu tenho que parar aqui. Estou a sentir que estou a chegar o momento em que eu 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 estou a chegar.